TBC1 está de volta, meio-dia e 25 e agora a gente fala do movimento do comércio na região da rua 44 aqui em Goiânia. As caravanas com compradores vindos de outros estados estão proibidas de chegar até a região. Assunto para o Túlio Isaac Filho, que esteve lá agora há pouco. Túlio, muito movimento ali na região da 44 nesse sabadão. Boa tarde para você. Boa tarde, Michele. Boa tarde, amigos e amigas de casa. Michele, realmente ali é um local que tem que fazer um estudo, tem que ter um planejamento, porque continua aquela loucura que todos conhecem na 44. E o que mais preocupa todos que estão ali é o uso irregular da máscara. Muita gente usando a máscara abaixo do nariz, máscara no queixo. Muita gente, inclusive, sem máscara. Para você ver, nessa aglomeração, nesse tumulto ainda, tem pessoas que ficam sem máscara. Muitos ambulantes que estão agindo de forma irregular. O que eu penso é o seguinte, Michele, todos têm que trabalhar. Claro, todos têm que ter a oportunidade do trabalho. Mas, claro, que tem que ser o trabalho dentro da lei, regulamentado, tudo correto para não ter problema. Mas muita gente, infelizmente, não está seguindo essa orientação. E ali aproveita a troca de turno dos vigilantes. Ou após a fiscalização passar, eles colocam as bancas ali nas calçadas. Além de atrapalhar o fluxo das pessoas, o fluxo de gente, estão fazendo vendas irregulares. E outra coisa que chama muita atenção. Os ônibus foram proibidos ali de acessar o local da 44. Mas, como o brasileiro sempre dá um jeitinho, eles estão colocando o ônibus ou mais para baixo ou mais para cima. E os compradores marcham rumo a 44. Olha, em nota, em nota, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação informa que equipes formadas por auditores fiscais da pasta e agentes da Guarda Civil Metropolitana estão realizando patrulhamento diário na região, visando combater a irregularidade, tendo, inclusive, realizado apreensões de mercadorias e veículos. Conforme pode ser verificado na maioria das imagens da região, os vendedores irregulares aproveitam o momento das trocas de turno das equipes para ocuparem o local, como mostrado nas imagens. As pessoas, a população, os compradores que estão frequentando a 44 também tem que ter aí a percepção e, claro, não comprar de pessoas que estão agindo de forma irregular. E você que gosta da 44, a mulherada fica louca quando fala em 44 e compra roupa, por favor, se quer frequentar a região, use máscara e tome o devido cuidado. É um pouco difícil, se você notar aí, esse tanto de gente, a gente tentar frear essa tal da Covid. Verdade, Túlio. Obrigada pelas informações.